Agora uma informação importante para você que nos assiste. A partir do dia 22, a TV Brasil vai mudar de canal em São Paulo. Será o canal 1 da sua televisão aberta. Para assistir, você precisará ressintonizar os seus canais. Basta entrar no menu da sua TV, clicar em Sintonizar, e a TV vai ressintonizar automaticamente todos os canais. Mas atenção, você só pode fazer isso a partir do dia 22. Sintonize o Brasil, sintonize a partir do dia 22, a TV Brasil, no canal 1 em São Paulo.